O Trenzinho da Sacanagem Já vou embora, quer ir mais eu Quando eu tô saindo agora O Trenzinho da Sacanagem Eu já vou embora Sou cabarra, raparigueiro Gosto de raparigar Quero ouvir Quando chega a rapariga No forro da rapariga Todo mundo vai dançar Tá com o pau, é só É banda É banda em cima ao vivo É pra você dançar Quer ir mais eu Quando eu tô saindo agora O Trenzinho da Sacanagem Já vou embora Quer ir mais eu Quando eu tô saindo agora O Trenzinho da Sacanagem Já vou embora Então o Trenzinho da Sacanagem Rapariga é minha sina, nasci pra raparicar Deixa essa briga boa quando chega Rapariga, porroda, rapariga, todo mundo vai dançar E aí, mas eu tô saindo agora Três e na sacanagem, acabou embora E aí, mas eu, quando eu tô saindo agora Três e na sacanagem, acabou embora Quando a festa tá boa, os homens vivendo Tem rapariga, doutona, rapariga, querendo Rapariga, chorando, rapariga, bebendo Rapariga, doutinho pra se agarrar Rapariga, chorando, tem rapariga, churando Eu tô falando, tem rapariga, tô tudo Quer, mas eu, eu tô saindo agora Três e na sacanagem, acabou embora Quer, mas eu, que eu não tô saindo agora Três e na sacanagem, eu já vou embora Quer, mas eu, eu tô saindo agora Três e na sacanagem, acabou embora Quer, mas eu, quando eu tô saindo agora Três e na sacanagem,till, boy Vai, 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 vai Vai, vai Pop, vai A voz é dançar Eu sou caba rapargueiro, sou de rapariga Rapariga é minha cena, mas sim pra rapariga Na chá só fica boa quando chega rapariga Porro da rapariga, todo mundo vai dançar Quem mais eu, tô saindo agora Presindo a sacanagem, já vou embora Quem mais eu, como eu tô saindo agora E no presindo a sacanagem, eu já vou embora Quando a festa tá boa, o sol não se bebe Não tem rapariga gordura, rapariga querendo Rapariga chorando, rapariga bebendo Rapariga doidinha pra se agarrar Rapariga chorando, tem rapada Solada não forrada, rapariga todo mundo Quem mais eu, tô saindo agora Presindo a sacanagem, já vou embora Quem mais eu, como eu tô saindo agora E no presindo a sacanagem, eu já vou Quem mais eu, eu tô saindo agora Presindo a sacanagem, já vou embora Quem mais eu, como eu tô saindo agora E no presindo a sacanagem, eu já vou Oh, banda Ramo, a mãe de Esquema, ouvimos Essa galera maravilhosa, dessa Ei, 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 ei Ela é fuleira, 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 fuleira Fuleira, 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 fuleira Fuleira, 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 fuleira Fuleira, fuleira, fuleira Sai do chão! Ela me enganou e me deixou na mão Pegou o meu dinheiro, foi morar com o Ricardão Pegou a minha lampeita, meu carro importado A minha roupa, ela dá tudo pro Ricardo Cara, o que vou fazer se ela me deixou na cola? É a minha família, me jogou de volta fora Casado essa fuleira, quase perdi a mulher Agora já não tenho medo do café Fuleira, 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 fuleira Fuleira, 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 fuleira Fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, 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 fuleira Amanhecer, isso é pra mim aprender Para com a barrigade Ficar quieto na minha casa Terceira sacanagem Jamais eu vou pra rua, parei até de beber Desse indicado ainda pode aparecer Agora só tenho uma, você me leva Eu tô lascado, você me riu e entra na peia Agora tô preparado Eu tenho uma baguinha na porta de minha casa É proibido! Fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, fuleira, fuleira Fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, 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 fuleira Uma bagaceira Ela me mandou, me deixou na mão Levou o meu dinheiro, foi morar com o Ricardão Pegou a minha lavretta, meu carro importado A minha roupa, ela deu tudo pro Ricardo É pra mim aprender Para com a barrigade Ficar quieto na minha casa Terceira sacanagem Jamais eu vou pra rua, parei até de beber Mas música ainda pode aparecer Fuleira, 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 fuleira Fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, 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 fuleira Fuleira, 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 fuleira Na bagaceira Essa menina não se dá respeito Já anda mostrando os peitos, um brinco todo por fora A saia que ela usa não dá nem um pau Você também diz o que fazer agora Quando passa na rua com o seu requebrado É aquele puxichado no canje Vestido transparente é uma loucura De longe a gente enxerga Bata do camarão Vou mandar nessa onda Tá só de pequenos aí Com essa menina do jeito que eu queria Falar no pico dela Fechava com o colar Eu vou com ela Quero bativaria Faço bativaria Toda hora, todo dia Quero bativaria Faço bativaria Toda hora, todo dia Quero bativaria Toda hora, todo dia Quero bativaria Quero bativaria Faço bativaria Toda hora, todo dia Quais? Essa menina não se dá respeito Já anda mostrando os peitos, um brinco todo por fora A saia que ela usa Não dá nem um palmo E também diz o que fazer agora Quando ela passar na rua com o seu requebrado É aquele puxichado no canje Vestido transparente é uma loucura De longe a gente enxerga Bata do camarão Vou mandar nessa onda Tá só de pequenos aí Com essa menina do jeito que eu queria Falar no pico dela Fechava com o colar Eu vou com ela Pra fazer bativaria Quero bativaria Doro bativaria Faço bativaria Toda hora, todo dia Quero bativaria Doro bativaria Faço bativaria Toda hora, todo dia Quero bativaria Doro bativaria Faço bativaria Toda hora, todo dia Quero bativaria Doro bativaria Quero bativaria Quero bativaria Toda hora Cadê o ouvido da galera? A galera apaixonada, foi, foi! Fala aí, Bartu! De um abraço, de um beijo, de um beijo A paixão, da paixão, o amor no meu coração Da saudade, do desejo, do desejo É que eu vejo que esse amor já virou loucura Que vontade de ter você aqui Bem pertinho de mim, tô morrendo de saudade Volta logo, não dá mais pra esperar Não deixa o amor passar, vou cessar É mentira da solidão, por quê? Tenho tanto amor pra dar Essa é o meu coração Eu nasci só pra te amar É mentira da solidão, por quê? Tenho tanto amor pra dar Um abraço, de um beijo, de um beijo A paixão, da paixão, o amor no meu coração Da saudade, do desejo, do desejo É que eu vejo que esse amor já virou loucura Mas que vontade de ter você aqui Bem pertinho de mim, tô morrendo de saudade Volta logo, não dá mais pra esperar Não deixa o amor passar, você sabe que eu te amo Peça até o meu coração Eu nasci só pra te amar Me mentira da solidão, por quê? Me mentira da solidão, por quê? Tenho tanto amor pra dar Levanta a mãozinha quem tá feliz Vamos, 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 vamos É pra você dançar de bola, galera Eu não sabia que ela me traia E me trocava pelo, pelo ricadão Me liberava pra ele passar Aonde eu também passava a mão Porque a sua amiga, sigo a minha mesa Por gentileza, não deixa da mulher Porque eu bebo, esquecer Bebo pra esquecer Bebo pra esquecer pra esquecer essa mulher Bebo, 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 bebo Bebo pra caixão Vai dizer que eu vou morrer De tanto beber Mas eu não morro Bebo, 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 bebo Bebo pra caixão Vai dizer que eu vou morrer De tanto beber Mas eu não morro É banda É banda É banda Escreva o vivo Oh, banda É, amor Eu já falei que eu não sabia Que ela me traia E me trocava pelo ricadão Me liberava pra ele passar Aonde eu também passava a mão Porque a sua amiga, sigo a minha mesa Por gentileza, não deixa da mulher Porque eu bebo pra esquecer Bebo pra esquecer Bebo pra esquecer Pra esquecer essa mulher Bebo, 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 bebo Bebo pra caixão Vai dizer que eu vou morrer De tanto beber Mas eu não vou Bebo, 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 bebo Bebo pra caixão Vai dizer que eu vou morrer De tanto beber Mas eu não vou Não morro, não Bebo, bebo, bebo Bebo pra caixão Vai dizer que eu vou morrer De tanto beber Mas eu não morro Mas eu bebo, bebo, bebo Bebo pra caixão Bebo pra caixão Vai dizer que eu vou morrer De tanto beber Mas eu não morro É pra você dançar original, a galera Tá pirigateiro! Vai, vai! Foda pirigate, chega e começa a dançar Fico muito burro, tudo tá pirigatá Foda pirigate, chega e começa a dançar Fico muito, bora pirigate! Ô pirigate, ô pirigate Sou pirigateiro, quero pirigatear Ô pirigate, ô pirigate Sou pirigateiro, quero pirigatear Ô pirigate, ô pirigate Sou pirigateiro, quero pirigatear Oh, pirigate, oh, pirigate Eu pirigate, eu não quero pirigatear Quando a pirigate que começa a dançar Fico muito doido pra pirigatear Quando a pirigate que começa a dançar Fico muito doido pra pirigatear Oh, pirigate, oh, pirigate Eu não quero pirigatear Oh, pirigate, oh, pirigate Eu pirigate, eu não quero pirigatear Oh, pirigate, oh, pirigate Eu pirigate, eu quero pirigatear Mas quando a piriguete aqui começa a dançar Fico muito duvido pra piriguetar Quando a piriguete aqui começa a dançar Fico muito duvido pra piriguetar Oh piriguete, oh piriguete Quero piriguetear, oh piriguete Oh piriguete, piriguete Quero piriguetear, oh piriguete Oh piriguete, piriguete Quero piriguetear, oh piriguete Oh piriguete, piriguete Quero piriguetear Quando a piriguete aqui começa a dançar Fico muito duvido pra piriguetar Quando a piriguete aqui começa a dançar Fico muito duvido pra piriguetar Oh piriguete, oh piriguete Quero piriguetear, oh piriguete Chimó, chimó! Chimó, chimó! O pirigati, o pirigati, de cada um pirigatinha Oh Pirigate, oh Pirigate. Chumou! Vigril, Vigцию! Pirigate, chegaram! O que que é o... Eu juro mal acreditava no que estava acontecendo Ela sorri e me olhava O clima foi crescendo, eu vou tirar do balaço Não puxa acreditar Falou no meu ouvido e começou a falar Vai, dá tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, eu sou muito assanhada Eu sou pijão, você me dá lavar Vai, vai, dá tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, eu sou muito assanhada E vamos lá, padinha Eu sou foda, rachadinha Por mim, toma gostosa Lapada na rachada Você pede, eu te dou lapada na rachada E aí, tá gostoso? Lapada na rachada Toma, toma Por mim, toma gostosa Lapada na rachada Você pede, eu te dou lapada na rachada E aí, tá gostoso? Lapada na rachada Fala, não é nada Arrachadinha É banda, é banda, esquema ao vivo Ô, coca-lebo Oi, que que eu? Ô, Samara Ela vai dar uma arraxada Ela vai dar uma arraxada É gostoso É banda, esquema, vai no brinque não Vai dar uma arraxada E pense numa mina linda, a verdade enlouqueceu Uma macharada lá na festa quando ela apareceu Sorriso envolvendo, gente ou sensual Uma cavagem completa, muito mole no final Eu juro não acreditar O que aconteceu, sorri e me olhava O que não foi crescendo, eu vou direto ao assunto Não puxa acreditar Falou no meu ouvido e começou a falar Vai, da tapinha na putinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, vai, eu sou muito arraxada Se eu pedir você me dar uma arraxada Vai, vai, da tapinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, eu sou muito arraxada E vamos dela, rapadinha Eu sou fã na arraxada Vai, eu sou uma gostosa Lavada na arraxada Você pede, eu te dou Lavada na arraxada E aí, tá gostoso? Lavada na arraxada Toma, toma Vai, eu sou uma gostosa? Vai, eu sou uma gostosa Lavada na arraxada Você pede, eu te dou Lavada na arraxada E aí, tá gostoso? La parda na rachada, fala de nada Por mim, toma gostosa, la parda na rachada Você pede, eu te dou la parda na rachada E aí, tá gostoso? La parda na rachada, toma, toma Por mim, toma gostosa, la parda na rachada Você pede, eu te dou la parda na rachada E aí, tá gostoso? La parda na rachada, fala Samara Ah, chatinha É só o parteto da banda esquerda, velho brinquedão E aí, que que eu? Samara, chega mais La parda na rachada É verdade, Samara, só em você É federal É federal, Samara Opa, da verbo Simó Já disse, tá dito, falei, tá falado Eu volto atrás, é papo encerrado Você me solvou, desbrincar comigo Por isso eu não quero mais nada com ti Malvada Oh, malvada Tua malvada Eu não te quero mais Malvada Oh, mulher malvada Tua malvada Eu não volto mais atrás Já disse, tá dito, falei, tá falado Eu volto atrás, é papo encerrado Você me solvou, desbrincar comigo Malvada Malvada Oh, mulher malvada Sua malvada Eu não volto mais atrás É banda É banda Esquima ao vivo Esse é o parteto do cadernal, velho Passa o mão Oi, mulher malvada Oi, mulher malvada Oi, mulher malvada Já disse, tá dito, falei, tá falado Já disse, tá dito, falei, tá falado Eu volto atrás, é papo encerrado Você me solvou, desbrincar comigo Por isso eu não quero mais nada contigo Malvada Oh, malvada Sua malvada Eu não te quero mais Malvada Oh, mulher malvada Sua malvada Eu não volto mais atrás Você me deu o meu amor Você me ligou Você só me judiava E agora pegue pra voltar Deus me livre de você Vou carilhar mais em suas ciladas Malvada Oh, malvada Sua malvada Eu não te quero mais Malvada Oh, mulher malvada Sua malvada Eu não volto mais atrás A gente bate o seu bradão do Brasil É a banda esquema Vai no princional Oh, banda remos A federal Original Samara É a banda esquema Oh, banda remos Sai do chão É mais um sucesso A federal do Brasil Ei, tá vendo a boca Que joga, vai Vai Menina, sai, vem pra rua Vem olhar a lua Quero dar ela todinha pra você Sempre que eu tô te querendo Eu sou só prende E é por isso que eu preciso te dizer Não importa o máximo que essa gente vai falar Seu pai é valente ou não Vai ter que me escutar Arrola casamento Enfrento o que pinta Estou na lona, estou vencido Só quero te amar Menino, vem correndo me abraçar Se agarra logo Que eu quero ver no que vai dar Não tem mais ver o lero Eu tô que tô Meu bem não tem barreira Que segure o nosso amor Menino, vem correndo me abraçar Se agarra logo Que eu quero ver no que vai dar Não tem mais ver o lero Eu tô que tô A galera sai do chão Vamos cantar Ah, 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 ah Vem me abraçar Se agarra em mim Que eu quero ver no que vai dar Oh, 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 oh Eu tô aqui, tô Segura que eu seguro o nosso amor Ah, 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 ah Vem me abraçar Se agarra em mim Que eu quero ver no que vai dar Oh, 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 oh Eu tô aqui, tô Se segura que eu seguro o nosso amor Oh, oh, oh A banda recorde maior Original É federal Oh, banda recorde A metadeira show, show Vamos só que te vai Ô, federal Vamos embora Vem, 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 vem Show Menina, sai, vem pra rua Vem olhar a lua Quero dar ela todinha pra você Assim que eu tô te querendo Eu estou sofrendo E é por isso que eu preciso te dizer Não me importo mais com o que essa gente vai falar Se o pai é valente ou não Vai ter que me escutar Na rola, casamento Enfrento o que tu tá Tô na rola, sou vencido Já quero te amar Menino, vem correndo me abraçar Se agarra logo em mim Que eu quero ver no que vai dar Não tem mais celular, eu tô aqui, tô Meu bem, não tem barreira Que segura o nosso amor Menino, vem correndo me abraçar Se agarra logo em mim Que eu quero ver no que vai dar Não tem mais celular, eu tô aqui, tô A federal do Brasil, só acorde, vai! Ah, 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 vem me abraçar Se agarra em mim que eu quero ver no que vai dar Oh, 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 eu tô aqui, tô aqui, segura, segura o nosso amor Ah, 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 me abraça, saca comigo que eu quero ver o que vai dar Oh, 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 eu tô aqui, tô aqui, segura, segura o nosso amor Vamos segurar essa galera, vamos? Segura, vai! Oh, meu amor! Cadê o grito? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chega de ficar inventando, meu bem, eu te avisei Que sempre gostei, gostei de ficar, de me aventurar Eu nunca me amarrei, eu nunca pensei Problema seu, ter se apaixonado por meu baião Eu te avisei que eu sou assim desligada Nunca amei, espero que encontresse alguém Que possa te amar Aí o problema é todo seu, todo seu Olha meu amor, sei que errei Eu não liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento Do meu destempero, da nuvem branca que me cobre todo dia, toda hora Mas me perda amor, eu sou um homem apaixonado Não responda pelos atos do meu coração Estou trancado em frente a mar que você é água azul Que molha a sede do meu coração Problema seu, esse apaixonado por mim Eu te avisei que eu sou assim desligada Nunca amei, espero que encontresse alguém Que possa te amar Aí o problema é seu É muito show, viu, Maião? É muito show É federal É federal Oh, banda régua Aqui é show, show Essa galera nossa aqui, viu, beijo pra vocês Vamos sacudir? Vamos sacudir? Vamos Que sempre gostei, gostei de ficar, de me aventurar Eu nunca me amarrei, eu nunca vencei Problema seu, esse apaixonado por mim Eu te avisei, eu te avisei Estou trancado em frente a mar que você é água azul Olha a sede do meu coração Problema seu, esse apaixonado por mim Eu te avisei, eu sou assim desligada Nunca amei Nunca amei, espero que encontresse alguém Que possa te amar Ai, o pobre é seu Ele é todo seu Olha o pobre é seu Ele é todo seu Todo seu, todo seu Quem mais sucesso? A federal Original Vai, doiga! O balanço a geral É o Simaricatu Essa galera show, show, show Eu não tô com a cabeça pra sair com você Hoje, mas quem sabe amanhã? Porque hoje eu ainda estou com raiva de você Mal humorado e nada de tchan, tchan, tchan Eu não tô com a cabeça pra sair com você Hoje, mas quem sabe amanhã? Porque hoje eu ainda estou com raiva de você Mal humorado e nada de tchan, tchan, tchan Hoje nada de tchan 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 Não tô afim de papo, vou te matar do cansaço E só liberou meu dano Você só me tem amanhã Você só me tem amanhã Só você me tem viago e amagequei Hoje não dá, mas amanhã tudo bem Eu não tô com cabeça pra sair com você Hoje, mas quem sabe amanhã Porque hoje eu ainda estou com raiva de você Mal humorado e nada de tchan 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 Hoje nada de tchan 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 Não tô afim de papo, vou te matar no cansaço E só libero a mulher, tchan 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 Porque só me tem amanhã Você só me tem amanhã, só você Entrego e amo xiquinho Hoje não dá, mas amanhã tudo bem A federal do Brasil Totalmente show Passou de a bola no chão, galera vai Cadê o grito? Galera, um show A metaleira show, show Vamos sacudir, vamos sacudir, barco Eu não tô com a cabeça pra sair com você Hoje, mas quem sabe amanhã Porque hoje eu ainda estou com raiva de você Mal humorado e nada de tchan 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 t Você me entregue a mágica Hoje não dá, mas amanhã tudo vem Cadê o gritão? A federal do Brasil Original pra você Quando esquema Almeida Você me diz Que não vai mais voltar Enquanto veste a roupa E vai embora Se o nosso caso tem que terminar É melhor que seja aqui Que seja agora Todo tempo vivi, me dediquei a você Vim de tudo sofrer, só pra não te perder Mas está acabado, assunto encerrado Dessa vez pra valer Eu não vou dividir você com outra Pra fingir que a gente é feliz Nem vou mais com essa noite já acordada Como eu sempre fiz Eu só quero dormir E poder acordar Com alguém do meu lado Que possa me amar Ser amante não é mais pra mim Sinto muito não dá Sinto muito não dá Eu não vou dividir você com outra Pra fingir que a gente é feliz Nem vou mais com essa noite já acordada Como eu sempre fiz Eu só quero dormir E poder acordar Com alguém do meu lado Que possa me amar Ser amante não é mais pra mim Sinto muito não dá Você me diz Que não vai mais voltar Enquanto veste a roupa E vai embora Se o nosso caso tem Que terminar É melhor que seja aqui Que seja agora Todo tempo vivi Me dediquei a você Vim de tudo sofrer Só pra não te perder Mas está acabado Assunto encerrado Dessa vez pra valer Eu não vou dividir você com outra Pra fingir que a gente é feliz Nem vou mais com essa noite já acordada Como eu sempre fiz Eu só quero dormir E poder acordar Com alguém do meu lado Que possa me amar Ser amante não é mais pra mim Sinto muito não dá Eu mal vou dividir você com outra Pra fingir que a gente é feliz Nem vou mais com essa noite já acordada Como eu sempre fiz Eu só quero dormir E poder acordar Com alguém do meu lado Que possa me amar Ser amante não é mais pra mim Sinto muito não dá Cadê os aplausos? Alô, gente! Alô, gente! Sem afeto, sem amor Sem afeto, sem amor Sem você sobre mim Me dar o teu calor Esquisito do teu beijo Do teu corpo junto a mim Sem você não sei viver assim Na solidão, minha vida chega ao fim Eu amo você Eu amo você Vem pra mim O teu amor É tudo que eu quero ter Esquece Sem você não sei viver assim Sem você não vou aguentar Quero tê-la aqui Para me amar Sei que vai voltar Sei que quer me amar Eu te amo Volta pra mim O teu beijo é fonte de água natural Sem você aqui Nada é normal Preciso te amar Quero te abraçar Sentir Teu corpo junto ao meu Se você vier Eu serei feliz Seja como for É o que eu sempre quis Ao meu lado Eu sei Que a solidão Nunca mais Vai me abraçar Volta logo Vem Para me amar Quero ter você De novo Te tocar Com você aqui Eu serei feliz Volta logo Eu quero Só pra mim Eu amo Você Vem pra mim O teu amor É tudo que eu quero É tudo que eu quero ter Quero te Se você não voltar Pra mim Eu sei Que não vou aguentar Não vivei Sem o teu amor Não consigo viver Quero você O forro mais Será o Brasil O forro mais Vem Para me amar Quero ter você De novo Te tocar Com você aqui Eu serei feliz Volta logo Eu quero Só pra mim Eu amo Você Vem pra mim O teu amor É tudo que eu quero Ter Quero sim Sem você Sem você Não vou aguentar Quero ter ela aqui Para me amar Sei que vai voltar Sei que quer me amar Eu te amo Volta pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo É show É show é o quarto é o maior E chega bem mais pra cá E vamos conversar Pois se você quiser Pode até rolar Uma vida pra gente Uma vida pra gente se divertir Uma vida pra gente se divertir Ou clima pra gente se namorar O clima tá é bom, chega vem mais pra cá Pois se você quiser, pode até rolar Eu faria qualquer coisa pra te amar E só depende de você me aceitar Eu faria qualquer coisa pra te amar E só depende de você me aceitar O clima tá é bom, 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 garota, chega vem mais pra cá Eu gostei tanto de você, que tal a gente agora se amar? O clima tá é bom, 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 garota, chega vem mais pra cá Eu gostei tanto de você, que tal a gente agora se amar? O clima tá é bom, chega vem mais pra cá O clima tá é bom, chega vem mais pra cá Pois se você quiser, pode até rolar Eu faria qualquer coisa pra te amar E só depende de você me aceitar Eu faria qualquer coisa pra te amar E só depende de você me aceitar O clima tá é bom, 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 garota, chega vem mais pra cá Eu gostei tanto de você, que tal a gente agora se amar? O clima tá é bom, 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 garota, chega vem mais pra cá Eu gostei tanto de você, que tal a gente agora se amar? Eu gostei tanto de você, que tal a gente agora se amar? Pra animar a festa O forzeiro dançou quando o bregueiro chegou Pra animar a festa Que ainda trouxe de lado Uma lourinha de cabelo cacheado Balançando o popozão Ela dançava de um jeito e me pedia Pra trás e a pra frente e a bola nada ao chão Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem O dia dançava e fazia sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Ela dançava e fazia sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Ela dançava e fazia sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Ela dançava e fazia sacanagem Mãozinho pro lado, quero ver a galera Bate, me bate, me bate, me bate na palma da mão Cadê o brilhão? O forzeiro chegou quando o bregueiro dançou Limar a festa O forzeiro chegou quando o bregueiro dançou Pra animar a festa Que ainda trouxe de lado Uma louvinha de cabelo cacheado Balançando até o chão Ela dançava de um jeito diferente E a pra trás e a pra frente e mora Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Ela dançava e fazia sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem O chão deu sabão e fazia sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Ela dançava e fazia sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem O chão deu sabão e fazia 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 sacanagem Meu anjo azul Perfuma o meu jardim De pura magia Só você tentou Te seduzir De me fazer feliz Tem mel, mel O teu beijo tem mel, mel O meu desejo tem mel A galera sai do chão bonitinho É a gelha do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou chamar E para sempre te amarei Seu olhar me sinta Deixa meu corpo em chama Eu vou às alturas Quando você me amar Doce prazer Só você tem o dom De me seduzir De me fazer feliz Tem mel, mel O teu beijo tem mel, mel O teu desejo tem mel A galera sai! É a gelha do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou chamar E para sempre te amarei Igual tu eu amarei Você pra sempre sim! Show! Pode gritar, pode gritar vai! É federal! É bom esquema! É o vivo Tem mel, mel O teu beijo Tem mel, mel Meu desejo tem mel Sai do chão! É a gelha do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou chamar E para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e para sempre vou chamar E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre te amarei Meu anjo É a luz do meu hela É a luz do meupiel E para sempre te amarei É a luz do meu céu Tchau, tchau.